Hoje, na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa aqui do Estado, os 24 deputados eleitos e reeleitos foram empossados. O deputado Josué Neto, o único candidato à presidência da Casa, conversou com a imprensa já como presidente e também anunciou a composição da mesa diretora. Dos 24 deputados que tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 12 foram reeleitos, entre eles Serafim Correia e também Adjunto Afonso, que está no quinto mandato. A gente precisa também sair em campo, descobrir onde é que tem vocação econômica, qual a região e que possa cobrar do Executivo políticas públicas voltadas para essas regiões. Todos nós teremos maturidade para abrir mão aqui, para reivindicar, acular, mas dialogando, conversando, temos 12 novos deputados, temos 12 deputados mais experientes e a juventude e a experiência vão se entender. O novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Josué Neto, segue recebendo o apoio da maioria dos parlamentares, principalmente dos novos que assumem o cargo agora. Ele também disse que pretende manter um bom diálogo com o governador Wilson Lima. Tenho certeza que por falta de diálogo e falta de comunicação não haverá nenhum tipo de problema nessa relação entre o Executivo e o Legislativo. Os deputados assinaram um termo de posse na presença de convidados. O plenário estava lotado. Quem assume pela primeira vez se comprometeu em representar o povo na Casa Legislativa. Caso de Álvaro Campelo, que traz a experiência de vereador, mas é a primeira vez dele como deputado. Podem ter a certeza de que terão um deputado atuante, combativo, como sempre fui, e que continuará lutando pelos direitos dos menos favorecidos, das pessoas injustiçadas e daqueles que esperam dias melhores para o povo do Estado do Amazonas. E ao final da sessão, a mesa diretora foi definida com Josué Neto como presidente, Alessandra Campelo como primeira vice-presidente, doutora Maiara, segunda vice-presidente, Roberto Cidade, terceiro vice-presidente, delegado Péricles, secretário-geral, Cabo Maciel como primeiro secretário, Augusto Ferraz, segundo secretário, Fausto Júnior como terceiro secretário, Felipe Souza, ouvidor, e Abdala Fraschi como corregidor. E olha, o número de mulheres no plenário da Assembleia Legislativa está maior. Na última legislatura, apenas a deputada Alessandra Campelo representava o público feminino no plenário. Agora, quatro parlamentares fazem parte do time feminino que deve apresentar novas propostas ao Amazonas. Elas comemoraram a conquista, o plenário vai ficar mais feminino, quatro deputadas foram empossadas hoje na Assembleia Legislativa. O número pode parecer pequeno, mas até o ano passado, Alessandra Campelo era a única mulher no plenário. Duas deputadas terão assento obrigatório na mesa diretora, por força de uma emenda de autoria de Alessandra, aprovada no final do ano passado. É um momento histórico, nós temos quatro mulheres no plenário, e pela primeira vez uma mulher vice-presidente, que sou eu, a segunda vice também é uma mulher, somos duas mulheres na mesa, então acho que isso só torna esse ambiente muito mais democrático, com a nossa participação, representando as mulheres do Amazonas. A deputada Mayara, que recebeu quase 20 mil votos só em Quari, estará na mesa diretora. A expectativa é de muito trabalho, de muita dedicação, realmente a responsabilidade aumenta, a partir do momento que eu fui a deputada mais votada do pleito, e a deputada mulher mais votada da história do meu Estado, então eu acho que é um momento de muita responsabilidade, de muito comprometimento, e eu estou muito ansiosa para que os trabalhos se iniciem. A Manauara, que tem quase 50 anos na educação pública, professora Terezinha Ruiz, já foi deputada, mas vem de dois mandatos como vereadora em Manaus. Agora, ela está de volta à Assembleia. E mostrar que a mulher também pode chegar no parlamento, fazer a diferença, e claro, que nós temos várias ideias que vamos trabalhar em conjunto. A Comissão da Mulher é composta agora por quatro mulheres, e com certeza vocês vão ver que a força da mulher vai mostrar aqui o seu trabalho também. Joana Dark, protetora dos animais, que até ano passado era vereadora na Câmara, vai levar essa luta para a Casa Legislativa, além de seus assessores, um animalzinho de estimação. Uma cadela resgatada das ruas vai ser o mascote dos parlamentares. Eu digo que ela é um símbolo, ela representa tantos animais e uma causa que antes não tinha voz. Então, eu faço questão da presença dela por essa representatividade, uma cadelinha resgatada, que hoje tem uma história de superação, e eu estou lutando, e com certeza aqui será a primeira casa legislativa, amiga dos animais, pet friend do nosso país. Seis agências bancárias foram multadas hoje pelo Procon Manaus durante uma fiscalização para averiguar o cumprimento da lei das filas. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus realizou durante toda esta sexta-feira várias fiscalizações em agências bancárias com o maior número de denúncias aqui em Manaus. Apenas seis agências foram autuadas nessa primeira fiscalização que foi realizada em uma data específica e estratégica, que é quando muitas pessoas vão atrás desse atendimento nessas agências. Como essa lei das filas foi criada há muito tempo, Mariana, há aproximadamente 13 anos, as agências não têm desculpa aí para não se prepararem ou se programarem para atender as pessoas que buscam esse serviço nas agências. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Agora o esporte com uma boa notícia. O amazonense Fernando Tourinho vai representar o Brasil na maior competição de MMA do Peru, que acontece no final desse mês. O Xotô Brasil, Fernando Tourinho, é amazonense, mas foi no Rio de Janeiro que se consagrou como um dos melhores lutadores do país. A minha participação no último Xotô Brasil que eu lutei foi dia 5 de agosto, que eu lutei contra um adversário muito duro, o Wallace Lopes. Atualmente, ele ganhou o primeiro jogador para a Quetá, que é o Oscar do MMA Nacional, com o melhor lutador do ano, 2017. E eu tive uma vitória excelente em cima dele, ganhando posição unânime, né? E me classifiquei mais ainda para assinar mais lutas no Xotô Brasil. O preparador físico Bruno Lacerda comanda um treino intenso e de força. O trabalho cardiorrespiratório é o objetivo principal neste tipo de exercício. São dois dias de treino cardiorrespiratório, né? Que envolvem movimentos aeróbicos, né? Como corrida, corda naval, saltos e movimentos como esprol, movimentos da luta. Tourinho vai participar da maior competição de MMA do Peru. Por isso, os treinos aqui em Manaus precisam ser intensos. E para isso, ele treina todos os dias. Essa oportunidade no Peru vai ser muito grande para mim, né? Já estive lutando também no México, né? E eu tive uma oportunidade para lutar na Argentina também, só que deu errado devido à passagem. Mas eu creio que essa do Peru vai ser uma oportunidade muito grande para mim, porque é o maior evento do país, onde eu vou pegar o cara invicto de lá, né? Que é o Rodrigo, é o gato louco, é o melhor lutador do país, eu vou fazer o luto principal pelo cinturão. Os treinos específicos têm rendido bons resultados. Nosso cinegrafista fez parte do treino, mas acabou levando a pior. Assim, melhor continuar registrando o bom desempenho de Tourinho no tatame. Nós ficamos por aqui, uma ótima noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto